Afinal de contas, a ignorância é realmente uma bênção? É o que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí, como é que vocês estão em casa? É, nesses tempos em que a ciência é colocada como um inimigo, vamos dizer assim, das análises, como se a ciência fosse dar um banho de água fria, vamos dizer assim, nas pessoas, eu ouço algumas pessoas falarem assim, nossa, a ignorância é uma bênção. E sempre quando eu ouço essa frase, eu nunca consegui concordar muito com ela. Porque eu acho que ela é equivocada em muitos sentidos. E eu vou explicar o motivo. Se a gente pudesse falar sobre ignorância, a gente poderia ter dois tipos de ignorância. Uma é a ignorância de não ter os elementos para você poder trabalhar com eles. É como se te faltasse os ingredientes para fazer um bolo. Então, te falta informação, dados, te falta referências, te falta cultura, falta elementos cognitivos. Então, a pessoa é ignorante porque ela não teve acesso àquele tipo de conhecimento, um tipo específico de conhecimento. Esse é um tipo de ignorância. Um outro tipo de ignorância é uma ignorância daquela pessoa que, mesmo tendo os ingredientes, ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela não sabe fazer o bolo. Ou seja, ela vê, mas ela não sabe enxergar com profundidade e fazer uma análise de dados. E ela não consegue também enxergar a profundidade de determinadas coisas. Então, ela não consegue entender, por exemplo, que na hora que uma pessoa está fazendo um discurso, falando uma determinada coisa, existe toda uma metalinguagem que está por trás. Tem toda uma intenção naquilo. Tem todo um discurso que está além do que a pessoa está falando. Ou seja, ela está vendo alguém falar, ela entende o que a pessoa está falando, mas ela não entende que aquilo tem uma intenção de conduzir o olhar dela para uma certa direção que ela não se dá conta. É como uma propaganda. Então, a propaganda faz com que você seja induzido a querer um objeto, que você talvez nem precise, usando de um artifício. E isso pode acontecer, tanto numa propaganda, quanto num discurso, ou quanto num post de uma rede social. Outra coisa é uma questão semiótica. Ou seja, você junta uma imagem, uma música, você começa a dar um sentido novo para uma palavra. Ou seja, tem vários elementos, várias camadas embutidas numa determinada informação que você também não consegue perceber. Então, quando você vê, mas não enxerga, isso também é um tipo de ignorância. E por que isso é muito importante? Nós vivemos num mundo de mudanças muito intensas há muito tempo. A gente está desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde a Revolução Industrial, passando por muitas mudanças. Em um século, um século e meio, o mundo mudou muito mais radicalmente do que vinha acontecendo antes disso tudo até então. Ou seja, a mudança acontece de uma maneira muito constante. E essa mudança é muito intensa no sentido de existe uma volatilidade muito grande. Isso quer dizer que tudo muda e tem que se readaptar com muita velocidade. Você mal aprendeu uma coisa e você tem que aprender outra. Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de computação, lá em 1995, sei lá. Era uma versão do Windows. Sei lá, eu acho que o Windows já tinha o Windows. Já tinha o Windows. E no ano seguinte já era outra versão e depois outra versão. Ou seja, se você não seguisse se atualizando, você ficava parado no tempo. E isso eu estou falando de 1995. Hoje em dia, mais ainda. Um celular a cada novo, diferente. Então tudo se atualiza. Um computador, uma versão, a ciência, pesquisa, medicina. Um monte de coisa se atualiza. E a pessoa que é ignorante nesse sentido mais profundo, ela não consegue se atualizar, ela não consegue se adaptar às mudanças que acontecem o tempo todo. Então esse é um tipo de problema que ela enfrenta. Outro tipo de problema em relação ao mundo que a gente vive é que é um mundo carregado de incertezas. A gente não sabe exatamente os desdobramentos de nada que vai acontecer com muita previsibilidade. Mesmo quem estuda futurismo, quer dizer, tentando entender o que acontece no futuro, é muito difícil porque coisas podem ser muito radicalmente mutantes de uma hora para a outra. Então quando surge uma pandemia como a do coronavírus, isso é uma virada de perspectiva muito imediata e muito radical que acontece no mundo todo. Então, de repente, todas as previsões, todo esse sentimento de segurança que as pessoas tinham, tanto em termos de saúde, de políticas públicas sanitárias, como em questões médicas, como em questões de economia, ninguém mais tem muita certeza do que vai acontecer. O mundo é exatamente isso. E a pessoa ignorante é aquela, portanto, que tem ainda menos elementos para poder lidar com uma fase e com uma realidade de imprecisão. Porque ela está alienada, ela ignora isso de modo geral. Outra coisa que a gente não pode ignorar no mundo que a gente vive é que existe uma complexidade muito grande em relação a tudo. O que quer dizer que a ignorância também se dá quando a pessoa faz análises simplistas das coisas? Ah, isso quer dizer aquilo, aquilo quer dizer aquele outro. Como se existisse uma lógica de causa e efeito simples. A causa B, B causa C, C causa D. E é isso, essa explicação do mundo. A noção de complexidade é que uma causa tem muitos efeitos, que tem muitas causas, que se retroalimentam o tempo todo. Então é um conceito de multirretrocausalidades. Ou seja, uma causa também é afetada pelos seus efeitos em cascata e existe variáveis muito mais abrangentes do que a causa B. Portanto, quando você faz uma análise simplista, e eu digo assim pela própria psicologia, quando as pessoas me perguntam, Fred, minha mãe bateu em mim quando eu tinha 5 anos de idade. Isso causou esse problema que eu tenho? Eu falo sim e não. Sim, porque aquilo está dentro de uma complexidade de possibilidades. E não, porque aquilo sozinho não tem como causar um comportamento que tenha uma complexidade como a personalidade de alguém. É aquilo e mais aquele outro, mais aquele outro, mais aquele outro. E os sentidos que a pessoa foi dando ao longo da vida e o sentido que ela conta para si mesma na atualidade. Então, nem em termos individuais, nem em termos coletivos, é possível ignorar a noção de complexidade. E também existe uma questão de ambiguidade no mundo em que a gente vive. No sentido de que existem muitas versões da mesma coisa que nascem de perspectivas completamente diferentes, que são concomitantes, às vezes convergentes, às vezes divergentes. Então, ignorar que existem múltiplas vertentes concomitantes à sua versão dos fatos, a sua perspectiva das coisas, é também um tipo de ignorância e você vai ter uma tendência a ter uma perspectiva reducionista das situações quando você acha que a sua perspectiva das coisas é a única que existe e você não considera mais nenhuma outra para além da sua perspectiva. Isso também é um tipo de ignorância. Porque quanto mais perspectivas você adota, mais é abrangente e complexa também é a sua perspectiva das coisas. Eu pensei aqui em pelo menos cinco problemas que a ignorância pode causar em termos práticos na nossa vida. Aliás, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de dar uma curtida, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e, se não gostou, também se inscrever nos comentários. Vamos debater isso nos comentários, que isso enriquece muito a nossa discussão. Mais cinco coisas que são problemas que a ignorância causa. A primeira coisa é que ela te deixa em uma posição de fraqueza. Fraqueza intelectual e fraqueza em termos de decisão. Porque quando você é ignorante, se você está ignorando uma série de coisas que acontecem na sua vida, a tomada de decisão, ela não está na sua mão. É como se você... É como se o contexto acabasse determinando você. É como se a opinião das pessoas determinasse você. É como se o seu chefe determinasse você. Seus pais determinassem você. É como se as situações... Não... Como se você não tivesse forças para poder lidar com a situação. Então, é uma condição de fraqueza intelectual. Porque você não consegue debater com os argumentos e com os fatos tal como eles são colocados para você simplesmente porque você tem essa cegueira. Você vê, mas você não enxerga. Outro grande problema é o fato de você ser uma pessoa mais manipulável. Exatamente. Porque quando você não tem conhecimento, quando você não enxerga as coisas de verdade, as pessoas manipulam você, dizem o que você tem que fazer, porque você não tem capacidade de reflexão por conta própria. Se as pessoas dizem que o amarelo é azul, você vai achar que é azul porque... Porque te disseram que é azul e quem diz que é azul você confia. Você não vai checar. Você não vai entender. Você não vai procurar outras fontes. Ou seja, você acaba sendo manipulado na sua vida intelectual e na sua vida pessoal. Se você não para para pensar, se você não questiona, você não chega na conclusão também explorando o conhecimento e os fatos que estão à sua volta. Uma das coisas também que eu mais vejo em relação às pessoas que cultivam a ignorância, quase como estilo de vida, não estou falando daquelas pessoas que não tiveram oportunidade, é que são pessoas muito impressionáveis emocionalmente. O que isso quer dizer? Que se acontece uma coisa bobinha, simples do dia a dia dela, elas se alegram. Mas se acontecer uma outra coisa bobinha, elas também ficam desesperadas. Ou seja, do mesmo jeito que elas são impressionáveis para bem, elas são impressionáveis para mal. Elas não têm uma consistência emocional. Elas não têm uma capacidade de resguardar dentro de si uma condição mais profunda de felicidade. Ou seja, uma pessoa feliz, ela pode estar passando por um momento de tristeza, mas ela não se torna triste. Ela não fica identificada e presa nas emoções que ela está sentindo naquele momento. Do mesmo jeito que uma pessoa que é uma pessoa infeliz, quando ela está alegre, ela não se tornou uma pessoa alegre. Ela só é uma pessoa infeliz que está naquele momento alegre. Então, a pessoa que ignora a profundidade da vida, da realidade, ela é muito facilmente impressionável. E, portanto, também ela é manipulável. Sabe aquelas pessoas quando passam aquelas ciganas no meio da rua que falam você vai ter o amor da sua vida. E aquela pessoa fala nossa, vou. Ela é impressionável. Ela não consegue entender que aquilo é um jogo de palavras que aquela mulher normalmente é uma cigana mulher faz com qualquer um que passa e ela vai pegando as pessoas mais bobinhas que caem naquele tipo de golpe. Imagine se você já caiu em certos golpes. Todo mundo já caiu na vida. Talvez você não tivesse caído se você fosse emocionalmente menos impressionável. E isso é uma questão também ligada à ignorância. Eu vejo, mas não enxergo. A ignorância também faz com que eu seja muito reativo. O que isso quer dizer? Como eu não tenho por hábito parar, pensar, refletir, procurar fontes seguras, ter uma sabedoria pessoal para poder discernir uma coisa da outra, o que acaba acontecendo é que eu sou muito mais reativo ao que acontece. Eu não tenho aquele tempo de latência entre uma informação que me chega, paro, penso, analiso, considero, contraponho ideias, teorias, possibilidades e aí eu dou uma resposta. Eu dou uma resposta sem parar para pensar muito porque eu acabo tendo essa reatividade. Já que eu não tenho informações, eu acabo espanando. Então eu provavelmente acabo falando coisas que eu não sei, afirmando coisas que eu não averiguei, compartilhando informações que eu não chequei e isso tudo é um tipo de ignorância. E uma quinta questão, um quinto efeito, vamos dizer assim, da ignorância é que eu me sinto impotente. Alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei a grandeza daquilo que está acontecendo ou o quão irrelevante aquilo que está acontecendo porque eu não entendo, eu não tenho acesso, eu não estou conectado. então é como se estivesse pegando fogo na casa e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Simplesmente porque eu ignoro aquilo. Então eu estou sempre refém das situações, refém das pessoas e refém da minha própria ignorância. Aí você pode estar falando, tá Fred, mas e aí, agora que você falou tudo isso, como que eu faço para ser menos ignorante? Eu não vou contar para ninguém que você está fazendo essa pergunta, tá? Porque, de novo, não é ignorância só de conhecer ou não conhecer, é de não ter o hábito de investigar, de questionar, de checar informações. Então vamos lá, quatro dicas importantes. Primeira dica, obtenha informação de qualidade. Isso quer dizer o quê? Chegou uma notícia na minha mão? Chegou um texto na minha mão? Chegou uma coisa na minha mão? Eu não transmito logo de cara. Eu vou checar, eu coloco ali num pesquisador, coloco num outro pesquisador, na internet, eu vou confrontar as informações, eu vou checar aquilo em vários lugares, em várias fontes, de diferentes vertentes, porque saber aquilo que a sua bolha acredita que é verdade, é interessante, saber o que a outra bolha que não pensa como você está divulgando uma informação, também é interessante, porque às vezes você vai entender onde existe a distorção da informação, você vai entender onde aquela informação está sendo manipulada, então você já entende aquilo, não tem uma fonte muito fidedigna, ou seja, checar, checar, checar. quanto mais uma informação for fácil de você assimilar, duvide, porque provavelmente é que ela está confirmando uma coisa que você quer que seja confirmada, e isso não quer dizer que necessariamente é o que está acontecendo, é uma verdade. Pode ser que simplesmente você esteja satisfeito, mas isso não quer dizer que aquilo seja confiável. Como eu disse, informação é importante, mas não é o determinante. Por quê? Porque uma pessoa pode ser muito culta, ela pode ter estudado muito, ela pode ler muito, ainda assim, você precisa entender uma questão metafísica, vamos dizer assim, da linguagem. Metafísica do conhecimento. Você tem que entender que nenhum conhecimento ele é neutro. Nenhuma informação é neutra. Todas essas informações, elas passam por um critério, elas passam por uma decisão, elas passam por um tipo de decisão editorial, por exemplo. Então, quando um determinado grupo produz um tipo de conhecimento, um tipo de documentário, por exemplo, você tem que entender para que finalidade aquilo se presta. Para quem que aquele documentário está comunicando. que tipo de resultado ele vai querer. Ou seja, não é meramente assimilar a informação e falar assim, ah, isso é verdade porque é um documentário. Você tem que questionar o que aquilo está dizendo. E isso serve para quem é de esquerda e está vendo coisas de direita, para quem é de direita e está vendo coisas de esquerda. Você simplesmente precisa entender que aquilo tem uma linguagem, uma metalinguagem de fundo que está querendo comunicar uma coisa para além daquilo que está sendo dito. Ou seja, a seleção das informações é tão importante quanto a informação em si. Então, a informação é importante, mas não só isso. Mas a maneira com que isso é colocado, por quem é colocado e em que momento isso é colocado. Isso é tão importante quanto a informação em si. E já que você entendeu que existe uma perspectiva metafísica, é importante, então, que você conheça as grandes correntes de pensamento. Então, por exemplo, você vai ouvir ou ler um texto de economia. É importante você entender que existem várias correntes de economia que veem os mesmos fenômenos da economia de perspectivas diferentes. Em termos políticos, existem várias perspectivas políticas diferentes que veem as coisas de um jeito diferente. No campo religioso, você vai ter a análise da ideia do sagrado a partir de diferentes perspectivas, diferentes visões teológicas sobre o mundo. Ou seja, mesmo coisas que aparentemente são dadas e são fatos e são verdades e realidades, existe uma metaperspectiva por trás dessas, delas que você também precisa conhecer. Ou seja, buscar as fontes, entender as correntes, entender quem são os principais teóricos, os principais divulgadores daquele tipo de conhecimento para você entender que existe uma visão por trás da visão. E você também precisa ter um cuidado com seus próprios vieses cognitivos. Eu vou citar aqui alguns só para você entender como eles são relevantes. relevantes. Por exemplo, um dos principais vieses cognitivos é o viés de confirmação. É aquele viés que você fala assim, era isso, né? Ele, na verdade, é um viés de confirmação. Eu só estou validando aquilo porque eu já tinha um preconceito sobre aquilo e aí eu analiso e seleciono as informações que só confirmem as minhas crenças. Então, não são informações que questionem as minhas crenças. Coisas que questionem as minhas crenças eu não vou gostar muito. Eu vou falar que é mentira, eu vou falar que é fake news, eu vou falar que, simplesmente, porque pode ser que eu não concorde tanto com aquilo. Então, eu preciso me acostumar com a ideia de ficar desconfortável com o conhecimento. Se eu ficar desconfortável com o conhecimento, eu vou cair menos no viés de confirmação. Outro viés de confirmação, outro tipo de viés cognitivo, é o viés do ai, eu já sabia, ai, eu já sabia disso aí. Que é um viés que você tende a ler uma certa notícia e você cria a ilusão de que você já sabia daquilo, mesmo que você não soubesse. Que é meio óbvio, né? Depois que você fica sabendo de uma coisa, parece óbvio. Nossa, é verdade, eu já tinha pensado nisso. Mentira. Certo, provavelmente, eu não tinha pensado nisso. Provavelmente, você tinha fragmentos daquela informação, mas você não tinha pensado aquilo. Você talvez tivesse uma ideia, você talvez tivesse alguns rudimentos daquilo, mas formulado daquela forma, provavelmente você não sabia muito, então, não era exatamente o que você sabia. Outro viés é um viés que a gente chama de autoconveniência, que é aquela tendência nossa a falar assim, ai, minha intuição é muito boa, minha intuição é muito boa. Quer dizer, aquelas situações que confirmaram o que eu pensava, o que eu intuía, eu considero, tive sucesso. Aquelas intuições que não confirmaram aquilo que eu acreditava, eu não considero como fracasso. Então, a gente precisa contabilizar. Ai, eu estou com um mau pressentimento. Aí não acontece nada. E aí? Você contabilizou na sua cadernetinha de previsão furada? Ou só contabilizou aquela que se anotou? Falou, nossa, eu previ que aquilo ia acontecer. Eu previ que alguém ia morrer esse ano. Parabéns, né? Todo ano morre, gente. Agora, dizer quem é o mês, o dia, aí, aí, a gente começaria a respeitar. Mas, na verdade, isso não costuma acontecer. Então, esse viés de autoconveniência é muito comum entre pessoas que acham que é uma intuição afiada. Elas costumam não contabilizar os fracassos intuitivos dela. E outro viés cognitivo é o viés de ancoragem. É aquela tendência a achar que algo que aconteceu no passado vai certamente acontecer. Não, aquilo vai se repetir. E, na verdade, não. Uma coisa que aconteceu antes não necessariamente pode se repetir. Uma análise baseada em alguma coisa que aconteceu na sua vida no passado não necessariamente quer dizer que vai se repetir na sua vida presente. então você precisa tomar cuidado com essa sua capacidade de análise porque se você estiver com o viés de ancoragem você pode achar que as coisas simplesmente são meras repetições quando na verdade não são exatamente isso. E um último um último viés que é muito comum é o viés de adesão. A gente tem a sensação de que porque tem muita gente pensando aquilo aquilo é necessariamente verdade. Ou diferente, né? Não. só algumas poucas pessoas sabem a verdade sobre determinada coisa então é porque aquilo é verdadeiro porque a grande não sei o que lá não quer que as pessoas saibam daquilo. Então tem um grupo muito reduzido muito privilegiado que tem acesso a todas as informações e nossa elas são muito verdadeiras. Cuidado. O fato de ter muita gente aderindo ao que você está falando não quer dizer que isso não é necessariamente verdade. e o fato de ter poucas pessoas também não quer dizer que é um conhecimento privilegiado de pessoas que sabem de coisas secretas. Então cuidado com esses viéses cognitivos porque isso tudo é o que faz a gente ter uma cegueira ou seja a gente vê mas não enxerga porque a gente não consegue interpretar os dados com a clareza que a gente teria condições de ver se a gente investigasse e soubesse conviver com o desconforto de ter que mudar de opinião e de não saber de alguma coisa e ampliar o nosso repertório. Tá ok? Espero que você tenha gostado pare de repetir que ignorância é uma bênção porque não é uma bênção nem em dias tranquilos nem em dias de crise. Tá bom? Se você gostou desse vídeo é só curtir ou descurtir comentar se inscreva no canal assine as notificações pra você ser avisado nos próximos vídeos e se quiser me conhecer mais eu tô nas redes sociais no Instagram é fredmatos com dois t's se você quiser conhecer mais sobre psicologia personalidade viagens cognitivas relacionamentos amorosos a gente tem curso online que tá tudo no Fredflix é uma plataforma com vários cursos online ou seja você paga mensalmente vinte e nove reais e você tem acesso a vários cursos numa tacada só pra você se deliciar de conhecimentos sobre mente psicologia personalidade relacionamentos amorosos problemas enfim um monte de coisa fredflix.com.br e se você quiser conhecer mais a meu respeito sobre terapia livros você vai encontrar tudo isso no sobreavida.com.br sobreavida.com.br até o próximo vídeo beijo abraço tchau 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 tchau